O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira com a hashtag aí, ó, Cê estou miserável, é, como sempre com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das inscrições e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Vamos discutir a questão do aporte, caiu um pedaço, não caiu tudo. E aí, Dieguinho, como é que fica? O Vasco vai tomar o controle das ações de volta? A gente confia ou não confia nos americanos? Vou falar disso pra vocês. Mas antes, você, como eu, é vascaíno. E você, independente de aporte ou não, você gosta de estar trajado de Vasco da Gama. E eu venho falar pra vocês da nossa parceraça, que é a GolCase. Olha que capinha de celulares incríveis, que inclusive você pode personalizar com o seu nome, como tá essa minha aqui. Eles estão ali exclusiva de produtos oficiais do Vasco, que vão desde capinhas de celulares como essas aqui. Além disso, também tem garrafas térmicas. Essa garrafa térmica é incrível. Tô realmente apaixonado. Passei até a consumir mais água. Você bota aqui água, café, qualquer produto e fica exatamente como você botou. Botou quentinho? Fica quentinho. Botou gelado? Fica geladinho. E ainda tem meu nomezinho. E o tamanho dela é um pouquinho maior, tá? São 650 ml. Você tem aí carregador de celular, carregador portátil e não é só futebol, tá? A GolCase tem linha de produtos da Marvel, da Disney, Naruto, linha de desenho aí. Produto masculino, feminino. Tá passando na tela o nosso QR Code. Você usando o cupom GOVASCO com o nosso QR Code, você ganha frete grátis, um descontinho extra no carrinho e comprando duas capinhas. Vocês levam quatro, tá? GolCase, parceira do canal Futebolazzo. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas usa o nosso cupom promocional GOVASCO pra você ganhar o teu frete grátis, o descontinho extra e, claro, pra eles saberem também que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Bom, dito isso, galera, vamos agora primeiro a informação. E no retorno da informação, eu aproveito aqui já e dou a minha opinião. Primeiro, vamos aqui. A informação foi publicada pelos companheiros do Globosport.com de que no final, né, desta quinta-feira, inclusive eu tava gravando episódio com o Zé Comeia lá no Futebolazzo Podcast e no finalzinho do episódio a informação chegou de que a 777 botou mais ou menos na conta do Vasco na casa de 38 milhões de reais, eles teriam que depositar 110. Como assim, Dieguinho? Não era 120? 120, sendo que eles adiantaram 16 milhões de reais pra o Vasco contratar jogadores agora na janela e eles estão atrasados aí com o aporte que era pra ter caído no dia 5 de setembro. Os juros dessa brincadeira ficam na casa aí de 6 milhões de reais. Então, 120 menos 16, 104, mais 6, 110. Eles botaram 38 milhões e meio mais ou menos, tá faltando aí 71 milhões e meio. E a informação dos companheiros do canal, atenção vascaínos, é que essa grana deve cair. Começou a cair de noite, deve ficar uma parte de madrugada e o restante na manhã ou até próximo da hora do almoço desta sexta-feira, tá? Sendo que o contrato é contrato e você tem que cumprir o que tá em contrato. O Vasco, nesta sexta-feira, ele tem o direito de exercer a recompra das ações pagando um valor simbólico de mil reais. Mas, exercendo essa cláusula, volta pro Vasco 81% dos direitos da ação e a 777 ganha um prazo de mais 30 dias. O dinheiro caindo hoje mesmo, hoje mesmo, eles retomam o controle das ações, tá? Então, acredito que não vai dar muito galho, não, né? O dinheiro, caso de fato, como os americanos prometeram, termine de cair no decorrer do dia de hoje, é a situação que mais gera polêmica, estresse, de novo, desconfiança e suscita mais dúvidas e nuvens em cima da questão da empresa norte-americana. Mas, efeito prático é de que a parceria seguiria de pé caso o dinheiro caia no dia de hoje, tá? Então, vamos aguardar o decorrer do dia pra ver se o restante da grana realmente pinga. E aqui eu volto agora pra análise de novo. Eu fiz um vídeo ontem, próximo da hora do almoço, na verdade, na hora do almoço, comentando essa questão de que era o dia limite, que a sete setinha que pagar ou não. Eu expliquei pra vocês toda a questão da informação em si e eu continuo com a mesma opinião. A sete 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 tem que se explicar pro Vasco agora por que que eles atrasaram. E atrasaram 30 dias e aí no último dia ainda paga faltando. Cara, tá estranho. Eu até vi o companheiro Rafa Ribeiro, grande narrador, mandar um beijão pra ele. Baita de um jornalista. Teve no Futebolaço Podcast, inclusive mais ou menos uma semana e meia, duas semanas atrás. O episódio foi incrível, muito bacana. E vi com o Rafa falando, atenção, vascaínos. Ele, óbvio, ali foi um exercício de... Como é que eu vou usar o termo? De especulação, né? Eles não têm informação concreta por que que atrasou. Ele tentou especular sobre a questão da subida do dólar, né? De fatores externos que de repente eles poderiam estar segurando a grana pra poder colocar agora. Porque pra ele seria mais interessante essa subida do dólar. Eles pagarem menos dinheiro e o Vasco receber o mesmo. Fazer um desconto ali. Mas, cara, eu acho, assim, foi uma tentativa do Rafa ali. Ele tá trabalhando com suposição, com chute, com palpite. Mas eu não consigo levar pra essa linha, não. Porque, primeiro, cara, que você tratou o negócio pra pagar numa data, tem que pagar. Ah, mas tem um prazo pra você... De carência pra você pagar depois da data. Tem, e eles não honraram. E outra. Esses atrasos geraram problemas ao Vasco. Porque... Então, vamos supor que essa hipótese fosse correta. Aí eles estão calculando que eles vão botar um aporte menor. E a empresa que pertence a eles também, que tomou um transfer ban. Porque o dinheiro não caiu na data prevista. E eles vão ter que pagar atrasado o que tá lá na FIFA. E ainda vão ter que pagar juros em correção monetária. Será que esse deságio, esse ágio, melhor dizendo, essa subida, essa valorização do dólar, pagaria tudo isso? Os 6 milhões a mais que eles têm que botar? O que que tá rolando de juros dos transfer ban? A imagem do Vasco sendo negativada e exposta com o transfer ban? Confesso, aliás, acredito que não seja isso. E o Rafa, em momento algum, trouxe uma informação. Ele foi na linha da especulação. Então, eu sinceramente espero que a 777 justifique o porquê do atraso e que o Vasco torne isso público pra que a gente possa formar ainda mais a nossa opinião com informações verídicas. Agora, eu me dou o direito de sim, cara, acabar hoje tendo um pé atrás com a empresa norte-americana. Tomara que o resto do dinheiro caia todo hoje. Já falei da importância desse dinheiro entrar pro Vasco estar pagando as questões dele que estão atrasadas. Esse dinheiro é fundamental pra gente. Mas, confesso, cara, que hoje eu tenho bastante pé atrás com essa empresa norte-americana. Tomara que tenha sido mais um, porque já teve o episódio do empréstimo do dinheiro que eles pegam do Vasco e levam pra uma empresa coligada sem consultar o Vasco. E depois, numa cobrança no conselho de administração, eles devolveram o dinheiro com juros. E agora tem um aporte programado, não pagam, geram outros problemas ao Vasco e estariam pagando no último dia um pedaço. Não botaram o dinheiro todo. E aí, se realmente nessa sexta-feira eu tô gravando um vídeo aqui às 4h12 da madrugada, o dinheiro cair, acabaria essa questão. Mas, enfim, vamos aguardar. E, de novo, o que eu falei no vídeo anterior, parabólico, ó, girando e ligada. Porque tá estranho, tá. E o que me estranha ainda mais, os caras estão comprando um clube na principal liga do mundo por um valor, inclusive, bem superior do que eles botaram no Vasco. A negociação lá vai bater na casa de 3 bilhões, alguma coisa. Pouquíssimo tempo atrás eles compraram outro clube numa outra liga importante, o Hertha Berlin, na Alemanha. Parece que os caras realmente têm dinheiro, porque é um clube atrás do outro e ligas grandes. E a Premier League é a principal liga do mundo. Mas como é que eles chegam aqui e atrasam o aporte? E, por exemplo, o valor do empréstimo ponte que eles mandaram lá pro Everton pra garantir a preferência da compra é o que eles teriam que pagar o Vasco. Os 120 milhões. 20 milhões de euros, o euro hoje tá batendo quase 6 contos. Eles têm que pagar 110 milhões, que não chega nem aos 120. Dá mais ou menos isso, 20 milhões de euros, 20 e pouquinho milhões de euros. Enfim, tá estranho, tá. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas, pelo menos, uma boa notícia. Caiu aí os 38 milhões e meio. E a expectativa é que hoje caia todo o restante do dinheiro. Tá bom? De novo, não tô aqui torcendo pra dar errado. Inclusive, fui e continuo sendo super favorável ao modelo SAF. Torço sempre que as coisas deem certo. Mas eu tenho o meu direito também de ficar preocupado com o que tá acontecendo com o meu clube. Tá bom? Então é isso. 1, 2, 3. Futebolação, junto família. E, se Deus quiser, hoje, eu vou tentar voltar à normalidade do canal, tentar subir três vídeos pra vocês. porque, olha... É... O bagulho tá doido. Eu tô me desdobrando, tô me virando nos 30 aqui. Vou me informar a vocês e pedir um pouquinho de paciência. Que esse mês de setembro e mês de outubro seriam complexos pra mim. Então... Tô me dedicando da forma que eu posso. A gente precisa ter uma assiduidade mais firme com vocês aqui no canal. Pelo menos dois vídeos aí eu vou tentar afirmar. E, se possível, voltar aos três. Tá bom? Logo mais a gente volta, se Deus quiser, com a segunda edição. Tamo junto.